Presidente da Câmara Municipal, José Maria da Costa, é um prazer estar aqui na sua terra, nesta bela cidade de Ana Castelo. Os senhores que estão ajustados, me acompanham. O Sr. Presidente da PDL, Guilherme Ina Rego, o Engenheiro Carlos Martins, minhas senhoras e meus senhores, o que é que nos move quando nós estamos aqui para lançar, para consignar estes investimentos? Nós vamos logo diretos ao investimento propriamente dito e, muitas vezes, porque consideramos que está presente, deixamos para trás ou fora do discurso aquilo que está na origem, daquilo que nos move e a razão de nós estarmos aqui. Conseguirmos com que o nosso povo viva melhor. E é só isso que nos move no nosso trabalho, seja no governo, seja nas autarquias, obviamente também nos privados, que têm essa preocupação, como nós aqui já pudemos ver e terei a oportunidade ainda de falar. Conseguir que o povo português, que os trabalhadores portugueses, vivam melhor, tenham uma vida melhor do que aquela que nós ainda temos. E há um trabalho, há uma tarefa enorme que Portugal ainda tem que trilhar. Nós sempre fomos muito bons a importar. Nós sempre fomos muito bons a comprar lá fora. E fomos sempre deixando para trás a capacidade e as potencialidades do nosso país e do nosso povo poder viver melhor, desenvolver-se. Quando nós falamos regularmente, nós temos vários problemas no nosso país, mas se nós nos concentrarmos na vida de cada um de nós, nós percebemos rapidamente que ou uma parte do povo português não trabalha, ou quem trabalha ganha pouco. E é este o centro das nossas preocupações, conseguirmos que o nosso país, que o nosso povo, possa ganhar melhor. Nós só conseguiremos que o nosso povo viva melhor, nós só conseguiremos que o nosso povo possa receber melhores salários se nós conseguirmos fazer mais do que aquilo que temos feito nas últimas décadas. Se nós formos capazes de produzir. Nós somos bons no turismo. Nós temos o Douro como uma das melhores, mais bonitas zonas do mundo. Com um grande potencial turístico, que felizmente tem sido aproveitado e explorado por alguns empresários, mas com uma capacidade de crescimento e desenvolvimento ainda muito para explorar. É só um exemplo, o Douro. Mas a verdade é que se nós queremos e quisermos que o turismo se desenvolva, nós temos que ter a capacidade de fazer aquilo que está a ser feito para algumas empresas. Conseguirmos que aquilo que nós utilizamos e usamos no nosso país seja feito, desenvolvido e produzido em Portugal. Parece que eu não estou a falar de Porto de Viana. Mas a verdade é que estou. Nós temos de viver e trabalhar e relacionarmos-nos enquanto comunidade. Onde cada um faz aquilo em que faz melhor. O Estado e os privados têm um papel determinante na capacidade de cooperarem para que o nosso país possa desenvolver, para que no final de tudo isto, o nosso povo, os nossos trabalhadores, os trabalhadores estaleiros de Viana, os trabalhadores do Porto de Viana, possam viver melhor, possam ganhar melhor. Nós não queremos limitarmos-nos a fazer turismo. Queremos também, quando temos navios a serem utilizados para a exploração turística, possam ser desenvolvidos e fabricados em Portugal. Uma parte de nós, e nós temos que ser francos, uma parte de nós não acredita muito em nós próprios. Não acredita que nós somos capazes de fazer navios, fazer comboios. É como se nós não tivéssemos o direito a ser tão desenvolvidos como os mais desenvolvidos. Não acreditam. Não acreditam nos nossos trabalhadores, não acreditam nos nossos empresários, não acreditam nos nossos engenheiros, não acreditam do todo nos nossos políticos, também não acreditam nos nossos presidentes de câmara, não acreditam em nada. Acham mesmo que o destino do país é ser pobre. E quando aparece alguém com ambição, é lunático, pensa demais, não tem os pés bem assentos na terra. Portugal só se desenvolve porque tem no seu seio, apesar de nós termos também entre nós quem não acredita, de quem acredita, de quem sonha, de quem arrisca, de quem se atira para a frente. Tem riscos, às vezes corre mal, é verdade, mas essa é a natureza de quem não tem medo de perder. E só vence quem não tem medo de perder. Aquilo que nós estamos a fazer com o empresário Mara Ferreira, com o empresário Carlos Martins, com o Estado e a autarquia a fazerem a sua cota parte, seja nos acessos rodoviários ao Porto de Viana, seja ao Estado a fazer aquilo que lhe compete, nos acessos ao canal do Porto e dos taleiros de Viana, aquilo que nós estamos todos a fazer, cada um no seu lugar, é a sua parte, é cooperarmos para que no fim o país consiga concretizar o que aqueles que vivem no meio de nós acham que nós não conseguimos. E nós podemos recuar anos e anos, décadas e séculos na nossa história para saber que eles sempre existiram. E nós só conseguiremos sair da cepa torta se aqueles que arriscam, se aqueles que sonham, se aqueles que acreditam, se aqueles que têm ambição, ganharem aos outros. Nós só seremos fortes e competitivos lá fora, se nós formos capazes de ter ambição e de cooperar cá dentro. E é isso que nós hoje estamos aqui a fazer. Já todos falaram muito melhor do que eu poderia falar sobre os investimentos que nós aqui estamos a fazer. É evidente que se nós quisermos fazer navios, fazer e manter navios maiores, se nós quisermos capturar mais riqueza para o nosso país, nós temos que investir. Cada compra que nós fizermos, seja ela feita pelo Estado, seja ela feita pelo privado, quando ela é dirigida à economia nacional, mesmo que no imediato possa ser mais cara, aquilo que nós estamos a dar é a possibilidade à comunidade da qual nós fazemos parte de viver melhor, de enriquecer, de viver melhor, de pagar melhores salários. E nós seremos muito mais felizes quanto a comunidade em que nós estamos inseridos for feliz. Pode haver. Eu tenho dificuldade em acreditar que a nossa felicidade se limita a nós próprios. Nós fazemos parte de uma comunidade a que chamamos Portugal. Nós vamos passar pela vida sem conhecermos todos os membros desta comunidade. Mas nós estamos ligados, cada um de nós, aos 10 milhões de portugueses. E essa tarefa faz-se em Lisboa, mas faz-se do resto do país. Faz-se em Viana do Castelo também. Viana do Castelo dá a sua cota parte, não só ao seu próprio desenvolvimento, mas ao desenvolvimento nacional. Ao desenvolvimento desta belíssima região, que é a região norte, mas ao desenvolvimento nacional. Viana hoje está aqui no centro da nossa apresentação. À tarde estaremos em Paredes de Cora, no lançamento de um acesso rodoviário a uma zona industrial. Mais uma vez, sempre a trabalharmos em cooperação entre o Estado, que representa toda a comunidade, e privados, neste caso, uma zona industrial em expansão, num concelho do interior do país. Coesão territorial num país que deve viver e que deve olhar para si próprio, enquanto comunidade. O engenheiro Carlos Martins falou com boios. É mais um exemplo. Nós temos de fazer um grande investimento na ferrovia nacional. Não é o meio de transporte do passado, como infelizmente muitos acharam durante algumas décadas. É mesmo o meio de transporte do futuro. É um instrumento também de turismo. Temos conversas para ter, ainda por explorar. No Douro nós podemos ter navios e podemos ter comboio. Comboio no turismo, comboio na mobilidade. E é o chamado, já agora, que vamos gastar milhões, porque não fazermos nós aquilo que nós precisamos. E é esta característica que nós fomos tendo, que é sempre fomos bons a comprar, que não devemos perder. É importante saber comprar bem, e quem é empresário sabe isso muito bem. Mas nós temos de ser capazes de produzir. E o que é extraordinário é que aqueles que no meio de nós acham que Portugal não tem a capacidade de poder ser melhor do que aquilo que é, têm espaço a mais. Têm espaço a mais. Nós já ouvimos demasiado aqueles que não acreditam que Portugal consegue. Nós precisamos é de ouvir quem consegue fazer. O Engenheiro Carlos Martins, aquilo que nos dá é o testemunho de alguém que foi avançando, que foi investindo, que teve capacidade iniciativa e que diz aqui perante nós, nós também estamos prontos para entrar nesse grande desafio, que é já agora nós podermos também fazer, produzir material circulante. E não é só a Marti Fede. São dezenas largas de empresas em Portugal que estão preparadas para nós conseguirmos fazer na quase totalidade um comboio em Portugal. Eu sei que isto parece estranho para muitos que estão longe do norte do país e que conhecem pouco a capacidade industrial de Portugal. Conhecessem melhor a capacidade industrial de Portugal, duvidavam menos da capacidade deste país fazer coisas que ainda não faz, que já fez transitoriamente e que não faz. Engenheiro Carlos Martins, em outro sítio que não Viana do Castelo e norte do país, nós ouvimos sempre gente muito inteligente que trata logo de nos explicar, mas fazermos comboios para abastecer o mercado com a dimensão de Portugal. Eu fico sempre surpreendido porque não só em Viana, nós trabalhamos para Portugal e trabalhamos para fora, teremos oportunidade de estar em paredes de couro à tarde e teremos contato com empresários que produzem para fora, produzem para fora quase tudo o que fazem. Qualquer investimento que se faça em Portugal tem obviamente que contar com o mercado interno para começar. ninguém se fica, ninguém se quer ficar pelo mercado nacional, pelo mercado interno. Nós temos é que ter a capacidade de acreditar, de arriscar, de passar por dificuldades. Empresário que é empresário não tem medo de passar por dificuldades porque elas fazem parte. A mesma coisa que um país, a mesma coisa que o Estado. E por isso, caras e caros aqui presentes, eu queria dar-vos esta nota porque acho importante que nós consigamos pensar em duas coisas importantes e relacioná-las. Pensar em Portugal enquanto uma comunidade que é capaz de cooperar cá dentro para ser mais competitivo lá fora. Pensar num país que não se limita a comprar e a importar mas que arrisca a fazer, a desenvolver, a produzir. Essa é a única maneira de nós um dia podermos viver melhor, pagar melhores salários, sermos mais felizes individualmente e coletivamente. Hoje estamos em Viana, hoje de manhã em Viana, à tarde em Peras de Cora, no resto dos dias, no resto do país. Já ninguém parará Portugal e ninguém alguma vez conseguiu parar o povo português. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado.